Música De voltado em 2012 Pensando em 6 jogadores Pai de família bem cedo E olha onde nós chegou Rulando em várias barreiras Desviando dor traçante Não tinha um mapa Pensando em ser praticante Mas a vida nem é ingrata Deus honrou com a sua palavra E hoje é o melhor também Conhecido na quebrada Rola de mil duzentas Agora chove danada Faça louco para do lado Música 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 Música